Boa tarde, boa tarde a todos Olha, essa aqui foi a minha nova técnica que eu fiz aqui Quatro caqueirinhas Quatro cachipôzinhos Quatro cachipô Numa taba aqui Tirei um desengrosso aqui Motosserra Fiz essa taba aqui E coloquei essas quatro Tamanquinha aqui E aí Ficou top E plantei as minhas Minhas multifloro aqui Corretado Amei e adorei E muitas pessoas também amaram Gostaram, né? Alguém querendo copiar Tá aí pra vocês O critério de quem quiser achar lindo E quem quiser se disponibilizar E querer adquirir comigo aqui É só Clicar aqui no meu Lá no PV E nós fazemos um negócio Preferência querendo Vocês vem, escolhe a planta Que vai querer Nicar da caqueira dessa daí Cada cachipô desse E eu já passo já O detalhe e o preço pra vocês aí Valeu? Espero que vocês gostem Isso aí foi a minha nova técnica de ontem Fiz isso aí E gostei E gostei E tava estudando outra forma De eu fazer também Outra Outro arranjo Não é isso? Aí comecei por aqui De manhã Cortei uma madeirazinha lá Um sarrafo de madeira E comecei a fazer isso aqui Gente Aqui ó Coloquei essa Nessa parte de cima Eu coloquei uma Duas A coloração também Muito linda Um rosinha Um amarelozinho Com Com as veiazinha Rosa Né? Ela dá um tonzinho De um rosinha pinkzinho Ó lá Muito linda Maravilhosa aí Ó Eu escolhi Escolhi tanto Pra ver qual era Que eu ia colocar aqui Nesse vaso de cima Eu coloquei três Nesse vaso de cima Eu coloquei três pratos Eu ia abrir ele mais Pra caber quatro pratos aqui Mas aí Como eu já tinha fechado Já o O arame Já tinha Passado a verga Já aqui Não tive como abrir mais Porque aí Ia ser mais trabalho Ainda ia perder o arame Que já tinha feito E aqui Tem essa outra lindeza Aqui Essa coisa maravilhosa aqui Ó Eu sei que eu tô amando Gente Não sei se vocês vão gostarem Nessa parte de baixo Aí quer dizer Que eu fiz aqui Tipo um cone Né? Cinco ano mais maior Isso Fiz o formato lá embaixo Que era pra eu ter feito Mostrando a vocês Né? Mas tá bom assim Pra você ficar curioso Pra ver como é que faz Valeu? Ó lá Tá fixado lá embaixo Não No fundo do outro Parafusado por baixo Aqui ó Parafusado No fundo da outra E aqui eu vou plantar Cinco plantas Da multiflora Essa aqui Essa é uma Já tá acabando Já tá acabando a floração Mas eu plantei ela aqui mesmo Tá bonita e maravilhosa Aqui de folhagem Né? Vegetal Essa é outra Aí Também está amando a cor E aí ficou top Gente Vou colocar as outras três Agora só quando eu Comprar mais plantas Que é pra eu Colocar as três Lá pra ficar Top Amei gente Tá o arranjo aí Show de bola Show de bola Não sei se vocês estão gostando Não nem vão gostar Mas eu mesmo tô amando Aí ó Tem a vaga pastês ali ainda Depois de pronto Eu posto pra vocês novamente Valeu? Espero que vocês gostem Um abraço a todos Tchau 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 Tchau